Este programa é apoiado por GRW Personaliza-te Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Festas da Graciosa. O meu nome é Tiago Coeia. Olá, Aristides. Olá, Tiago, boa tarde. Mais uma vez na Vitória. Mais um ano passou. Mais uma festa de Santo Antônio. E as festas na Graciosa continuam em força, não é? É verdade. Ou seja, já atingimos mais de metade. Mais de metade. Já estamos na reta final das festas agora. É que as da Vitória, depois vem as da Fonte do Mato e a da Luz. E depois acabamos nas Almas. Nas Almas. Em Santa Cruz de Silveira de São Pedro Gonçalves. Qual é o programa para hoje aqui nesta festa? Hoje temos a Missa. A Missa, aliás, está a decorrer na altura que estamos a fazer esta introdução, esta gravação. Eram 16 horas. Às 17h30 haverá o Desfile das Filharmónicas. São duas. Duas. É a União Praiense e a Progresso de Guadalupe. Exatamente. Depois a Procissão, que vai até à carreira aberta, não é? Portanto, é uma Procissão longa. Leva quase uma hora e meia a fazer todo o percurso desta Procissão. Mas uma Procissão que vai sempre muita gente, e o tempo está bom, vai aparecer muita gente aqui na Vitória para acompanhar Santo António no seu percurso normal. Ora, muita gente também esteve na Missa desta Igreja de Santo António. Vamos só ver uns segundos e depois vamos às indispensáveis entrevistas, não é? Até já. Ao serviço do vosso povo. Neste dia, lembra-me-se destas intenções. É a ação de graças de Santo António, por alma dos parentes, falecidos de Silvina Cunha. E também é a ação de graças de Santo António, pedido auxílio de Sousa. Outra intenção é a ação de graças. E por alma dos pais e sobres de Igreja Cunha, que empurre os seus irmãos, também é pedido por alma de José Federico, os seus padrinhos e avós, é pedido pelo filho da Dória e dos netos. E todos os outros que queremos recordar este dia de forma especial. Os devotos de Santo António, as pessoas deste lugar, já partiram. Admiti-os a todos, todos, a vossa presença. Temos recórnio de nós, os seus irmãos, a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, Santo António e todos os santos, desde o princípio do mundo, que é a vossa amizade. Para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso filho. E vamos continuar aqui na Vitória. Mais um bloco de entrevistas vamos realizar aqui no nosso programa Festas da Graciosa. E vamos chegar por aqui, vamos falar aqui com esta senhora que está aqui. Olá, olá, boa tarde. Desculpe lá, tudo bem? É sempre um prazer vê-la aqui nas festas. Muito obrigada, quando eu posso gosto sempre de vir. Gosto de conviver com as pessoas que estão ausentes, que vêm cá. A gente gosta sempre de conversar com as pessoas. E este ano o que é que está a achar das festas? Melhores ou piores do ano passado? Umas com mais abundância e outras com anos, mas de ser natural, meu amigo. Mas para casa as festas têm sido muito boas. Muito anemadas, muito boas. E agora há mensagem para a família que está a vê-la. Oh, agradeço sempre. Saudades de todos e cumprimentos e que o nosso Senhor dê a todos saúde e os abençoe. É o que é desejo. Boa tarde e boa festa aqui. Obrigada, Senhor. E vamos continuar por aqui. Vou aqui a este lado. Olá, boa tarde. Está a gostar aqui da festa? Sim. É aqui da Vitória? Não, sou da Fregosia da Luz. Ah, da Luz e ver aqui à Vitória? Senhor Santo Antônio. Para dar saúde. Para dar saúde. E ele dá, ele dá, não dá? Dá, dá. A mim dá. E agora uma mensagem para a família que está a vê-la neste momento? Sim. Um abraço para toda a minha família que está lá na América. Olha, obrigado e falou tão bem. Adeus, boa tarde, boa festa. Olá. Hoje vou falar consigo. Alguém está a vê-la lá? Com certeza. Então, como é que vai? Para os meus familiares, tudo mais ou menos. Obrigada. Está a gostar aqui da festa? Olha, ainda agora cheguei, mas porque eu vi, pronto, estão na missa, a gente não teve lugar para entrar, temos aqui fora. Aqui fora, está mais fresco, não é? A missa já acabou, também. Está mais agradável. Já agora, o que é que está a achar este ano das festas da Graciosa? Melhores ou piores? Não, por acaso, acho bom. Acho que tenho ido, acho que está mais ou menos. Muita gente também, não é? Muita gente. Muito pessoal, muitas caras novas, muitos imigrantes. E de maneira que até aqui o que eu tenho visto tem sido tudo bom. E agora uma mensagem para a família? Está a vê-la neste momento? Olha, está-me a ver neste momento, de certeza mesmo, um grande abraço para eles todos e para os nossos imigrantes todos, uma boa estadia em qualquer lugar que eles estejam. Olha, obrigado e boa festa aqui na Vitória. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que vai? Bem, obrigada. Olha o seu nome. Germana. Então, está a gostar aqui da festa? Sim, já há muitos anos que não existem estas festas. Viva onde? Canadá, truque. No Canadá. E não costuma ver as festas lá no Canadá? Costumo ver pela televisão. E gosta de ver? É. Recorda a sua terra, não é? Assim, quando está a ver uma coisa da Graciosa. Bastante. E agora uma mensagem para a família que está a vê-la neste momento também. Saúde a todos. É um desejo de umas boas férias para toda a gente. Olha, obrigado. Boa tarde e boa estedia aqui na Graciosa. Tia Correia vai continuar com as entrevistas. E vamos então dar uma saltadazinha rápida ao restaurante e à cozinha. Até já. Vem, depois de cartão, vem lá. Ora, e no restaurante já cá estou e vamos primeiro ver em emenda aquilo que o restaurante nos vai proporcionar. Não só nós, por acaso, nós vamos vir aqui jantar, como fazemos todos os anos, mas também às pessoas que aqui queiram vir. Ora, aqui já está o papelinho, tem imensas mesas já reservadas, que as pessoas estão espertas antes da procissão. Vá lá reservar. Ora bem, estou nas partes das bebidas. Vamos já à comida. Bife de porco com batata e ovo. Bifana no prato com batata. Bifana no pão. Linguiça caseira. Cabrito. Frango de churrasco. Polvo alagareiro. Polvo guisado. Polvo, portanto, moreia frita, assim que é. Peixe frito, abrótia, garopa, pode ser abrótia ou garopa e lapas grelhadas. Portanto, isto é emenda da comida, pois as bebidas, pois é o normal. Ah, ainda tem as sobremesas. Filhozes e melou congelado. Mas como é melou congelado mais logo? Vamos embora. Bem, esta parte está, está aqui este nosso amigo da Comissão de Festas que está a repor as mesas. Estão em imensas mesas, imensos lugares. E agora vamos dentro da cozinha muito rapidamente, porque depois temos as filharmónicas e ainda temos mais uma ou outra entrevista para fazer às pessoas. que vão participar nesta festa. Vamos cá dentro, vamos lá ver. Ora, eu vou falar com esta senhora. Ai, ai, ela ficou com medo. Vem, anda cá, anda cá, anda cá. Vamos fazer uma pergunta, porque esta senhora é que está na cozinha e é uma das várias responsáveis também pela festa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Valentina? Tudo bem. Como é essa vida? Vai bem, tia. Isso é que importa. Diga uma coisa, este ano, mais um grupo de amigos, voltou aqui a organizar também as festas de Santa Clara. Sim, senhor, porque estámos imagem de Malta Nova, está tudo a correr muito bem. Estes dias as pessoas têm aderido à festa? Sim. E aqui ao restaurante? Também ao restaurante, tem estado sempre cheio. Ora bem. Minha amiga, convidar as pessoas que vão ainda depois ver o vídeo, que vão vir, ainda há tempo de vir à festa. Obrigada. Pois é, se chegassem a tempo à nossa festa era com muito bom gosto. Exatamente. Olha, a continuação de um bom trabalho. Boas festas. Está bom, obrigada. Ora, vamos só dar uma panorâmica, porque tenho a certeza que ninguém da cozinha vai querer falar, mas dar uma panorâmica no interior da cozinha. Por isso não vale a pena insistir depois muito. Agora, aqui dentro é onde esta gente trabalha afincadamente para esta festa, para a festa de Santo António, porque o dinheiro reverte à igreja de Santo António e ao padroeiro, neste caso, de Santo António. Temos aqui, olha, temos aqui o Pato Sérgio. Olha, vamos já aproveitar. Ó, Sr. Pato, está cheio de calor, Sr. Pato. Olha, pois, a desidratar. Ora, fazemos já a entrevista ao Sr. Pato. Vamos embora. Já ficamos aqui nos bastidores. Os bastidores. Também é importante mostrar os bastidores. Pois é, pois é. Sr. Pato Sérgio, as festas de Santo António têm sido, aliás, uma constante daqui deste lugar, proporcionar a todas as pessoas que visitam a Graciosa e vivem na Graciosa, umas boas festas, não é? Eu acho que sim, como é hábito em geral da população desta ilha, mas aqui neste lugar pequenino também da Vitória, uma vez mais nós vemos que tem-se sabido acolher e basta ver, porque o restaurante tem estado cheio todas as noites, também São Pedro tem ajudado com o tempo, e Santo António, claro, mas São Pedro é que é o homem das... São António definiu para São Pedro, olha a ver se dá lá, se arranjas um bom tempinho. Ó Sr. Pato Sérgio, eu ia-lhe dizer isso, porque os lugares mais pequenos são aqueles, parece-me, na minha ótica, são aqueles que trabalham mais afincadamente e se juntam mais e fazem umas festas, os lugares maiores, às tantas, não fazem tanto. Talvez porque nos lugares mais pequenos as pessoas são, não falando mal dos grandes, mas talvez são mais família, é um lugar mais pequeno, conhecem-se melhor uns aos outros, são mais perto, mais próximo, e eu acho que isto está tudo muito bem ligado e que aqui na Vitória tem funcionado sempre muito bem ao longo dos anos, como disse hoje no fim da missa, com caras diferentes, às vezes, ano para ano, mas sempre com o mesmo espírito de ajuda e de trabalho e não se vê aí ninguém de cara grande, nem, apesar do cansaço, estão todos contentes a trabalhar para este fim. E é sempre bom também ter renovação. Finalmente, esta é a penúltima entrevista que vamos fazer, vamos fazer a última em São Pedro Gonçalves, vai haver a festa de São Pedro Gonçalves. Claro, sim, no dia 20 de setembro. No dia 20 de setembro, então lá no dia 20 de setembro, lá estaremos. Sr. Pato Sérgio, uma mensagem para aqueles que nos estão a ver. Olha que para o ano possam estar cá e que Santo António a todos proteja e como reza o INE, sem milhares desejais, recorrei a Santo António, por isso recorramos na nossa fé a Santo António, que ele é, sem dúvida, um grande interessouro diante de Deus. Muito obrigado, Sr. Pato Sérgio, em continuação das minhas boas festas. Obrigado. Ora bem, vamos continuar a mostrar aqui os bastidores, um bocadinho. As pessoas aqui trabalham, muito africadamente, e vamos a um cozinheiro. Vamos embora, temos uma cozinheira e agora vamos a um cozinheiro, só que ele não sabe. Vamos embora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ah, então o meu permentónio que anda a fazer aí no forno. Ah, levanta-se lá porque o Hélder precisa do meu bar. Custa muito levantar. Então anda outra vez nestas 10 andanças da cozinha. Pois não, é verdade, pois é. Mas é bom, não é? Ah, é bom. Quer dizer, dá trabalho, mas no fim tudo compensa. Tem a sua parte boa, tem a sua parte má. Sim, sem tudo. Compensa, compensa. O que é que está a sair mais? Ai, meu Deus, polvo, polvo, polvo. É o que as pessoas também apetecem, não é? É polvo, é disparate, polvo alegreiro, é uma coisa que sai imenso. E era isso, e é isso que... Cabrito, cabrito. Sim, o cabrito. E o que é que as pessoas estiverem a ver que ainda vão vir a tempo depois de vir à festa, o que é que as aconselharia, com certeza, o polvo e o cabrito, não é? É pá, isso é tudo aqui temperado por mim. É tudo temperado por mim. E eu não vou dizer que umas estão boas e outras estão boas, senão elas vêm como tudo um e fica a outra. Então, o ideal é vir todos os dias e provar um bocadinho. Sim, nem mais, nem mais. Primeiro, tenho-me umas boas festas e outras um bom trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigado. Muito bem, António Anjos, que continua sempre a trabalhar aqui, não é verdade, aqui nas festas. Bom, e no exterior, lá fora, porque aqui também é exterior, porque tem aqui uma cozinha improvisada, está o Aristides Silva. Vamos lá ter com ele. Tiago Correia, estou aqui para continuar com as entrevistas. Então, gostaste muito da comida aí do restaurante, gostaste, pronto. Então, vamos continuar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, hoje é o dia da sua festa. É verdade. Queria, então, uma viajazinha até a América, não é? Era, era. O que é que quer dizer para a América? Um abraço para o meu filho, para a minha nora, para a minha neta, para o meu irmão, para o Sr. Manuel Espíndola no Canadá, para a sua mulher, para os meus irmãos no Canadá, para toda a minha família, meus sobrinhos, e que a gente temos a gostar da nossa festa. Está bonita a festa, não é? Está bonita, foi bonita, muito bonita a festa, e agora há a processão. Vai ser também bonita, não é? Com duas filharmônicas. Com duas filharmônicas, a filharmônica da Praia e a do Adalupo. Pronto, olhe, obrigado. Boa tarde e boa festa aqui na Vitória. Sim, senhor. Boa tarde. E vamos continuar por aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Manuel Correia. Manuel Correia, é aqui da Vitória? Não, não senhor, sou da Lagoa. Da Lagoa. Mas eu moro nos Estados Unidos. E já agora, há muito tempo na América? Já estou lá desde 1964. Há muito tempo. E vem muitas vezes à Graciosa? Vem às vezes que eu posso vir. Não vem mais que não posso, tem a minha vida para fazer. E gosta de vir à Graciosa, não é? Gosto. E agora uma mensagem para quem nos está a ver por esse mundo fora, através da internet? Virem cá para ver. Só o que eu posso dizer, nada. Virem cá para ver a Graciosa como está de frente. Já, está um bocadinho de frente, yes. Olha, obrigado e boa estadia aqui na Graciosa. E vamos continuar por aqui com mais algumas entrevistas, mas vamos passar ali para o Tiago Correia. Ora bem, e deste lado, atrás de ti, Hélder, cá estou eu para irmos a outra zona, não é? Fazer mais umas entrevistas, enquanto naturalmente as duas filhas harmónicas não chegam aqui. Peço ao Hélder que me acompanhe, vamos falar com algumas pessoas que aqui estão sentadas, aqui à sombra, vamos falar primeiro com este senhor. Olá, boa tarde. Boa tarde, como é que está? Estou bem, obrigado. O seu nome? João da Silva. Professor João, está aqui à sombrinha? Aqui está, cheguei agora mesmo, estou aqui à sombrinha. Ah, estou de defensor, tem a arranjar um lugar. Ah, estávamos um lugar. Logo aqui à frente para ver as filhas harmónicas a passarem e a procissão. Pois, eu costumava ir sempre ver as procissões e ir na procissão também. Oh, João, diga uma coisa, não vive cá? Não vive cá, estou a viver agora cá, estou cá há um tempo e vou para trás outra vez. E onde é que está? Em Pibari. Em Pibari, muito bem, onde existe uma grande comunidade graciosense também lá. É, claro. Uma mensagem para aqueles que nos estão a verem? Como? Uma mensagem para a sua família? Uma mensagem para toda a família e para toda a gente da Graciosa e para todo o pessoal português. Não é? Todo mundo, todo mundo. Exatamente. Muito obrigado, João, e a continuação de uma asmoxféria, está bom? Obrigada, para sim. Ora, vamos agora vir aqui um bocadinho aqui atrás e vamos falar com esta senhora que está aqui de cor de rosa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu adorei esta. A minha amiga, eu disse, vais falar com esta senhora? Ela comigo! E depois falou. Que é isso que eu gosto. O que é que querias que eu disser? Agora, primeiro, o seu nome para as pessoas que estão a ver? Maria Calminda. Senhora Maria Calminda, mais um ano nas festas de Santo Antônio da Vitória. É verdade. Está aqui à sombrinha e muito bem. Estou bem. E muito bem acompanhada também, com a nossa amiga Celeste. Está boazita, Celeste? Muito bem. Ora bem, isso é que importa. Minha amiga, uma mensagem para quem nos está a ver? Olha, muitos beijos para todos, da América, de Canadá, das minhas famílias todas. Toda a minha família. E que eles voltem para o ano, assim. E que a minha amiga, a minha amiga Maria Calminda está à espera dela, não é? Exatamente. Ora, faz muito bem aqui em sentadinha na sua cadeira. É assim mesmo. Olá, Celeste, como é que está? Olá, boa tarde. À espera da profissão, já rezou tudo, tinha para rezar. Já rezei tudo. Já, então, agora, pô. Celeste, e tudo, já rezaste? Pouco. Pouco? Também não preciso, também não, é, esquece. Há sempre uma outra oração que fica por trás. É. Mas também, olha, o que interessa é a intenção. Exatamente, exatamente. Celeste, bom tempo? Sim, está bom, está. Aproveitar estas últimas festas. Sim, 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 eu gosto muito de festas. E vem sempre, pelo menos aos domínios. Vou a todas, a todas. A todas as festas. Posso, vou a todas. Muito bem. Uma mensagem para quem nos está a ver? Olha, saúde e paz, e que os imigrantes venham cá. Estão por muitos anos, que eles venham cá ver, que isto está muito bom. Com certeza, muito obrigado, Celeste. Muito obrigada a ele. Ora bem, vamos só fazer mais duas perguntinhas, porque depois o assistido está aqui atrás de mim para fazer outras últimas perguntas e vamos falar com esta senhora lá, boa tarde. Boa tarde. Já falei consigo na Ribeirinha, mas volto a falar outra vez, isto é, exatamente. Hoje vem do azul. É. Não é? Azul do céu e do mar. Exato. Cor mais bonita, diz a Celeste, com toda a razão. É a cor mais bonita. Mas também o vermelho também vai, que eu sou do Benfica. Ah, claro. Então, é dos dois partidos, onde está? São dos dois partidos. Ah, mas tem que ser, tem que ser, tem que desagradar toda a gente. É verdade. Ora, minha amiga, primeiro, como é que está? Está bonita? Muito bem, graças a Deus. Maria, uma mensagem para quem nos está a ver? Olha, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus vinhentos muito beijinhos e para a minha pinhola que está no Canadá, beijinhos da gente todos. Exatamente, e ele que vem a pão lá. É, que vem a pão lá, cá às festas, temos já a espera dele. Cá estás à espera dele. Muito bem, muito obrigado a Maria Zelinda. Agora vamos falar com esta senhora lá, boa tarde. Ai, boa tarde. Ai, meu Deus, que vida, tão de calor, não se pode, que vida é esta? Antes chuva e trevoada. Não, não, antes bom tempo, antes bom tempo. Está alegre, não é aí tanto triste, para quê? Minha amiga, vem todas as festas também? Todas. Acabas que pode ir? Acho que eu posso, venho a todas, todas. Então vai a todas, já diz a música do outro. Uma mensagem para quem nos está a ver? Olha, para a minha família toda que está na América, para as minhas noras e filhos e netos. Ora bem, olha, rápido, não foi? E ainda começou a se expirar e agora está mais alegre, viu? Como ficou alegre, ora bem. Continua só de uma boa tarde então e de uma boa festa de bom. Vamos ter agora com o Aristides Silva. Vamos embora. E vamos continuar as entrevistas de Diá Correia e agora estou aqui com um senhor que veio de tão longe, aqui para a Graciosa, ver a sua terra natal. Então, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. É bom visitar as nossas raízes e a ilha está cada vez mais florida. E já agora veio de tão longe, de onde veio? Da Inglaterra, do sul da Inglaterra, de um lugar chamado Eastbourne, que fica mais ou menos a cerca de 60 milhas de Londres. É um dos melhores lugares da Inglaterra. Quando vivia na Graciosa, onde vivia? Eu vivia na presa e, por acaso, a pessoa que está-nos a filmar, do momento, eu brincava com a sua esposa, quando éramos pequeninos. Não brincava com ele, não brincava. Maria da Glória, que já não está connosco, claro. Já agora, há quanto tempo está na Inglaterra? Eu já estou na Inglaterra, Jane. Just remind me, tivemos um grande almoço. What time have we been in England? 38 years? Yeah. Yeah, 38, yeah, yeah, yeah. 38 anos. Muito tempo. Há 38 anos, sim. Mas nunca esqueceu a Graciosa? Nunca, nunca e espero que cabe mais ver. E quando está lá, acompanha o que se passa na Graciosa? Sim, 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 um pouco, um pouco, sim, um pouco. Gostava mais de acompanhar, claro, mas é claro que também temos uma vida um bocado diversa e, por essa razão, talvez, às vezes esquece um bocadinho, claro. Mas vem quase todos os anos aqui à Graciosa, todos os anos vem cá. Todos os anos. O que é que vai achando de ano para ano aqui na Graciosa? Melhor, pior? O desenvolvimento, não, para melhor, claro, para melhor. O desenvolvimento da Graciosa está uma perla e lá fora, claro que a maior parte de todos os nossos amigos são ingleses, claro que a minha esposa é inglesa e, claro, que eu estou sempre a promover os Açores e, em particular, a Graciosa, não é? Quando está a viver na Inglaterra e chega à Graciosa, há uma diferença grande, muito grande do movimento. Oh, enorme, 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 enorme. Fomos, estivemos agora em Amsterdam, quatro dias, até o aniversário da minha esposa e fomos a Cockenhof, um lugar, não sei se sabe, que é muito florido pelas tulipas, só que são tulipas que chamam. Na Holanda, na Holanda. Na Holanda, sim. Um lugar chamado Cockenhof. E, por acaso, adorámos. Mas o movimento é intenso e chegámos aqui e, mesmo quando vamos a Londres, não é? É um paraíso, não é? Quando chegámos aqui, relaxámos completamente e é isso que adorámos. Ainda muita gente não descobriu os Açores. Ainda muita gente não, mas agora a SATA está a fazer voos diretos de Londres para São Miguel, mas é só uma vez por semana, é só os sábados, não é? Pronto, olha, gostei muito de falar consigo. Se tem mais algo a dizer aos nossos ouvintes. Olha, para todos os nossos amigos, através de todas as partes do mundo, estão espalhados para ir por todo o mundo, claro, claro, desejo-lhes muitas felicidades sessões e espero que eles venham cá visitar os Açores e, em particular, a Graciosa. Olha, obrigado, boa tarde e boa festa aqui na Vitória. E agora esta senhora que está aqui à espera já há bocadinho para falar comigo, está muita gente a querer vê-la lá fora, não é? Então, como é que se chama hoje? Hoje é Maria Urbineiro. Maria Urbina, então, veio da Luz até aqui à Vitória. Carapacho. Do Carapacho, é mais um bocadinho lá, mais abaixo. É da Luz. Então, se está a gostar da festa aqui? Muito. Vêm sempre a todas as festas na Graciosa? Todas. Nunca perde uma? Nunca. Nunca, é que maravilha. Já agora, uma mensagem para a família que está a ver? A parte da vida, olha, muitas saudades às minhas filhas, o meu genro, a Renaldo Roldan e à minha netinha, os meus primos todos, os meus irmãos em Massachusetts. Pronto, obrigado e boa festa aqui na Vitória. Tia Correia. Ora bem, eu estou no outro lado e eu vou exatamente onde está hoje, mas vou atrás, segue-me, Hélder, se faz favor. Continua, 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 devagarinho, devagarinho. E cá vamos nós a um grupo de amigos que aqui está, que toda a gente já começa a conhecer. Primeiro, temos aqui uma amiga loura. Outra, morena, mas não vão sim. Pois um amigo com menos cabelinho e outro com mais cabelinho. Vamos começar pelo medo para as senhoras, como é óbvio, olá, boa tarde. Claro, boa tarde. Está boazita? Muito bem, o menino. A saúde vai ótima. E as férias? As férias estão ótimas. Quase a acabar, é? Não, senhor. Não, ainda fala. Ah, querias, querias. Ah, então a Graciela ainda vai-te sofrer. Ainda a Graciela vai-te sofrer um pouco. Não, estou a brincar. É, é, é. Então, estas semanas de férias estão a correr bem? Muito bem. As diferenças, de ano para ano, o que é que notas mais diferente da nossa ilha? Ah, a mesma coisa. A mesma coisa. Um bocadinho menos de gente, com certeza. Sim. Sim, menos de gente. Mas, aliás, este ano acho que está mais gente. Sim, sim. Acho que mais pessoal, exato. Mas aqui da Graciela em si, um bocadinho menos. Pois, infelizmente. Estou-te perdendo. Infelizmente. Quais são aquelas, aquilo que sentes mais saudades quando estás fora da Graciela? Eu não sinto saudades porque eu tenho três amigos. Não sei quem são. Três amigos que acho que era bom que as pessoas dessem o valor, esses três amigos, que não sabes quem são. Não sabes, não façam nenhum. É, mas eles vão descobrir. É. Eu acho que as pessoas deviam dar muito valor a eles porque eles fazem um trabalho excelente, que nós sentimos muitas saudades. Vamos à internet e lá mexericamos. Mas há sempre aquela coisa, uma coisa é ver num vídeo, outra coisa é ver em bloco, não é? Não, eu venho cá, portanto não dá assim muitas saudades. Exatamente, não há aquela coisa. Já estás a contar os meses? É, já, já, já. Agora, uma mensagem para quem nos está a ver? Que venham cá, venham cá à nossa terra e gozem o bom tempo da Graciela. Que está muito ponta mesmo. Ótimo. Ora bem, eu vou ter agora com outra senhora, vamos aqui. Com a Mournita. Com a Mournita, a Brunette. Olá, boa tarde. Boa tarde. Está realmente uma excelente tarde. Muito boa, muito boa. Santo Antônio da Vitória, minha amiga, esteve já, diga lá às pessoas que estão a ver qual é a vez, portanto, esta já não é a primeira vez que vem cá, esta Ana Graciosa. Não, não, já esteve no Carnaval. Já esteve cá no Carnaval, pois foi, pois foi. E quem é que teve a culpa? Nós, num bom sentido, como é, óbvio. Pois foi. Mas eu, na altura, tinha falado com vocês e não sei, estávamos a falar, estávamos a sair do restaurante, ai, as festas de verão, e tinham-me deitar, talvez, não sei, este ano é capaz que não, como já viemos na altura do Carnaval, e afinal, havia outra. Pô, já sabes, aquele bichinho está sempre a chamar para cá. E aquilo quando começa a chamar muito forte, não há que resistir. Temos que seguir. Exatamente, exatamente. Quanto se está, vou fazer mesmo uma pergunta, quanto se está lá fora, o que é que se sente mais saudades daqui da Graciosa? Ai, a gente se sente saudades de tudo. De tudo, não é? De tudo. A comida. A comida, pelo menos o peixe. O peixe, não é? O peixe, não é? Umas lapinhas. Umas lapinhas. As lapas, colhadas e etc. Desde que eu estou cá, é só peixe e carne. Ah, só peixe e carne. Peixe e lapas, peixe e lapas. Ora bem, ora bem? Peixe e carne, não. Não, é só peixinho. Carne não, peixe e lapas. Só peixinho do mar, tudo o que vem tirado do mar. E umas cracas, já comeu? Não, cracas não. Também não andam muito famosas para ir. Não me importa o que é isso. Mas também não vejo muita gente, este ano não sei o que é que está a passar. Antes um cavaco. Um cavaco. Ah não, o cavaco Silva deixa ele estar onde está, aquele que está bem. Moas lapas, uma mensagem para quem está a ver. Olha, como a Guadalupe diz que venham cá, porque isto cada vez está melhor. Está cada vez melhor e o sol cada vez mais quente, dá para ser com um bronze daqui. Um tempo, sim. Ora bem, ora muito obrigado. A continuação de umas boas festas. Obrigada, obrigado. E agora vamos ter com os senhores. Vamos começar aqui com a Nani. Ah, adiciona, adiciona-me no Facebook. Sim, mas eu esqueci. Exato. É só para enviar um beijinho à família e aos amigos, que eles sabem, eles quem são. Quem são, não convém dizer o nome, porque há sempre um que falha e depois já há sempre alguém. Ora bem, vamos começar aqui com a Nani. Olá, boa tarde. Boa tarde. Está bozito? Não pode ser melhor. Agora aí com os seus óculos de sol. É verdade. Um bom tempo destes, melhor não era, não se podia pedir. Não se pode pedir melhor, saúde, bastante, pronto. Como é que vai a Casa das Américas? A América, quando saí de lá, estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas a América da Graciosa está muito melhor. Sim. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Bom, amigo, desde que está cá de férias, o que é que tem visto? Para além das porcições, que isso vai a todos? As touradas. As touradas. As touradas, é que eu gosto muito, as touradas. E mais para além disso, tenho ido comer também fora, não é? Também tenho ido, também tenho ido. Qual foi aquele primeiro prato, se se lembra? Aquele primeiro prato que disse, eu quero comer aquilo, quando chegar à Graciosa. E comeu. É um pratinho de lá, pois já sabe, já sabe. Fisquinhas, aquelas frisquinhas saem do mar, não é? Ora bem, uma mensagem para quem nos está a ver. Olha, para quem nos está a ver, venha à Graciosa. Graciosa, porque não pode ser melhor. Exatamente. Está na moda a Graciosa. Muito bem, obrigado, Hernani. E agora vamos ter com o último senhor, que nos falta. Sim, sim. A senhora já disse, mas o senhor também tem há de acrescentar mais qualquer coisa. Está tudo bem? Tudo bem. Ora, como é que vão estas férias a correr bem? As férias vêm muito boas. Quanto tempo é que vocês ainda vão cá estar? Até... Ah pá, quase até o final de setembro. Mais uns dias íamos no mesmo avião. Ah, sim. Mais uns dias, mas pronto. Mais um ou dois dias íamos no mesmo avião, mas pronto. E para a América, já já. Já, vou lá fazer uma perninha. Sozinho. Sozinho. E aquela malta está ali? A malta, a malta não vai porque eu vou de férias. Oh, isso assim é bom. Também têm direito a descansar. Eles descansam cá e eu descanso lá. Para o ano, eles vão de ir. Ah. Uma mensagem para quem a gente está a ver? É, isto é ótimo aqui. Gis lá na California, são zé a viver aqui, é graciosa. Também. Que isto aqui é muito bom. A gente sabe que é sempre complicado, porque vocês já têm a vossa vida lá também, não é? E família. Mas passar pelo menos uns dois, três mozinhos cá... É bom. É excelente, não é? É excelente, sim. Um ano, três meses. Ora bem, se um ano tem doze meses, é fazer um ano. Outras contas, vai a nove meses. Três meses é bom. É nove meses lá, três meses cá. É, às vezes mais, às vezes mais. Às vezes mais. O que puder se fazer, não é? Sim, sim. Ora bem, olha, muito obrigado. E que nós vamos às boas festas, está bom? Obrigada. Ora, nós vamos terminar. Poder que queres ir, queres ir para o lado de lá, para as filharmónicas, diz o Aristides e muito bem. E vamos ter com a filharmónica a primeira. É a Sociedade Filharmónica União Braiense. Ora, estamos já com a Sociedade Filharmónica União Braiense em imagem. Vinde, eu quero que fie só Mateus. Tom, eu quero que o ao 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 à ao 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 Amém. 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 Foi o afinar o marguerinho o pergresso alupense e agora vamos para a saída da procissão. Está. Bem, vimos na imagem agora a imagem da Nossa Senhora da Fátima, que acompanha todas as aposições. De referir também, já agora que falamos da imagem da Senhora da Fátima, a Senhora da Fátima vai estar entre o dia 18 de Fevereiro, salvo erro, e 21 de Fevereiro, aqui na Ilha Graciosa. Portanto, também vamos acompanhar isso em 2016, como é óbvio, a imagem da Nossa Senhora da Fátima aqui na Ilha Graciosa. Agora a imagem de Santo António e vamos ficar ao som da filha harmónica União em Progresso Guadalupeense, que vai tocar o hino de Santo António da Vitória. Muito bonito esta imagem de Santo António, portanto, um andor, muito bem ornamentado também, com um... ali como se fosse uma coroa do Espírito Santo. Eu acho que foi esse até o intuito ali em cima, portanto, do andor. Existe também a Bíblia, que está no andor, a Bíblia Sagrada. E, portanto, com os restantes efeitos, como podem ver, é um andor muito bonito, simples. Aliás, todos os anos é um andor que traz novidades a nível da sua ornamentação. Agora vamos ficar com o hino de Santo António da Vitória. A Bíblia Sagrada. Foi o hino de Santo António da Vitória e agora vai prosseguir a precisão e é exatamente isso que nós vamos agora filmar. Agora bem, estamos numa das aulas da processão, portanto, que... que percorre o caminho até à carreira aberta. É uma processão longa, que traz duas filhas harmónicas, portanto, filhas harmónicas da Sociedade Fórmula Comunhão Paranense e também a filha harmónica da União e Progresso do Paranense, como não poderia deixar de o ser. Ora, nós queremos agradecer a todos aqueles que nos têm enviado minhas suas mensagens de apoio, são tantos que perdemos quantidade. Obrigado por estarem aí desse lado e fazer-nos companhia e participarem ativamente nos nossos vídeos, quer no canal Arte Medina, quer na TC.f, quer também através da GRW TV, na Mel Fibra. Ora, nós estamos nesta posição, é das últimas festas da Ilha Graciosa, ainda faltam algumas, para a semana será Nossa Senhora de Livramento e Santa Gritéria na Fonte do Mato, ainda faltam outras, como é óbvio, ainda falta Nossa Senhora da Luz, também São Miguel Arcanjo nas Almas, em princípio, segundo me informaram, também haverá o Bodo das Sete Marias nesse dia e depois São Pedro Gonçalves e, portanto, as festas da Graciosa estarão praticamente concluídas. Vamos continuar também agora um pouco com o som ambiente da procissão, das muitas pessoas que vieram participar nesta procissão de Santo António da Vitória. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Ainda vê-se alguns imigrantes que por cá se encontram na ilha Graciosa, outros também, interessante ver que outros vão chegando, aliás, prevê-se a chegada de mais alguns imigrantes, sobretudo por perto da altura das festeiras da luz, portanto, a partir da próxima semana é interessante ver isso, que houve aqui realmente uma enchente de imigrantes e depois há aqui um período de tempo em que não há assim tantos e voltará novamente, haverá uma nova vaga, não com a mesma força anteriormente. Para eles todos, aqueles que estiveram cá, foram muitos, um grande abraço àqueles que nos estão a ver e que para o ano, Deus queira e permita, que possam regressar. Se não vierem para o ano, pelo menos daqui a dois anos possam reencontrar, não só a sua ilha, a sua terra, mas também as suas gentes, as suas famílias, que tão ansiosamente contam os dias infinitos para que esse dia de regressarem, de voltarem a abraçar a sua família, estas para breve, aqueles com quem nós temos conversado, mesmo fora, portanto, do ar, portanto, não gravando, todos eles pedem, falam disso, dos seus familiares, da saudade que já têm e só foi há uns dias que os deixaram, mas é assim, é natural. A saudade, a perda não interessa se é uma hora ou se é dez anos. A saudade é sempre a mesma. A saudade é sempre a mesma. Já ouvimos de fundo também a Fila Harmónica União e Progresso Guadalupeense e junto a eles estará depois o nosso colega Eldra Medina para também ir buscar o som desta Fila Harmónica. Esta aqui é uma festa que começa realmente a ter muito relevo, muito importante, sim, já o ano passado, o ano passado conheceu o seu auge com, portanto, um programa de festas ambicioso. Este ano houve uma redução, mas a vontade é a mesma, o espírito é o mesmo e a alegria também é sempre a mesma. É uma festa que, apesar de ser um lugar com pouca gente, é um lugar que traz realmente estas pessoas à rua para honrarem o seu padroeiro, que é Santo António da Vitória. O lugar da Vitória, que é um lugar muito disperso, quem conhece tem o Marimar da Vitória, tem a Vitória em si, depois ainda tem ali a Terra do Conde, tem ali a entrada para a Brasília, ainda tem a zona de carreira aberta. Um facto interessante, uma curiosidade, do lado do meu pai, é destas zonas, as zonas da carreira aberta. Ouvimos alguns cortes na música, portanto, da Fila Harmónica União e Progresso Marou de Pense, uma altura em que também se pede para as pessoas esperarem um bocadinho, para não se perder o meio afiado aqui da procissão. O Padre Seres de Mildonça, o parque desta igreja, também é um facto interessante, no Parque de Santa Cruz, portanto, dá mais missas, as Eucaristias, aqui no lugar da Vitória, que é que pertence à França de Guadalupe, mas está mais pendente para a Santa Cruz do que para o Parque de Guadalupe, fica mesmo ali na fronteira. Foi o som da Fila Harmónica União e Progresso Marou de Pense, não vamos apanhar mais nenhuma Fila Harmónica, no entretanto, porque, se aumente, só existem duas Fila Harmónicas a participar nesta procissão. Também realizaram-se as primeiras comunhões, comunhões de selenes, aqui deste lugar da Vitória, como vão poder, pois, ver na imagem. Os meninos estão ao centro. 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 Ora, e prosseguimos com a procissão de Santo António da Vitória, que vai até à carreira aberta. Existem algumas pessoas também a cumprirem as suas promessas, para com este santo, que é o padroeiro aqui do lugar da vitória, e logo atrás, no lugar de honra, ainda bem, a fila harmónica e união, e apredece o Guadelupense. É o final, então, da procissão desta primeira passagem da procissão de Santo António da Vitória, que estamos a gravar. A seguir, vamos-lhe trazer, com certeza, a segunda passagem desta procissão. Ora, e estamos já preparados para receber a segunda parte da procissão, ou seja, a segunda passagem desta procissão de Santo António da Vitória. E filmamos agora a segunda fileira, portanto, o outro lado da procissão, uma procissão com muita gente, como também devem reparar. Veja-se recorda algumas destas caras, e mate um bocadinho essas soldados que por aí andam. a segunda parte da procissão com o trabalho de São Paulo, apresenta. É, o que é? Onde está de synagogue? Onde está de synagogue? É, o nosso bloco. É! É, o nosso bloco. Onde está a verdade? Onde está de uma série? É, o nosso bloco. É, o nosso bloco, é o nosso bloco. É o nosso bloco, nós está de uma série? É, o nosso bloco. Mocombrou. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Estamos já a chegar ao final desta passagem da processão de Santo António da Vitória. É tempo agora de irmos até ao adro da igreja para a recolha desta imagem e também os indispensáveis cumprimentos das filhas harmónicas. Vamos até lá. Eu, Astígio e o Hélder, lá estaremos. Ora, estamos lá atrás das imagens que é uma agência de Santo António que aqui está a chegar. Logo atrás vem a Sociedade de Milharmonia que é a União Praia e em Si. Eu, Astígio e o Hélder, lá estaremos. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Agora com certeza será o hino de Santo António da Vitória, que será executado por esta fila harmónica em honra. Com certeza é como é óbvio é este padroeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Fora os cumprimentos da Filharmon que as voltamos já de seguida. Música E chegamos ao final de mais um Festas da Graciosa. É verdade Tiago, numa tarde magnífica aqui na Vitória. Espetacular mesmo, com um tempo fantástico, aqui com uma brisazinha, mas nada sagrado. E até o sol para filmar é muito melhor que sem sol, foi muito bom. Espetacular. Ora, está tudo dito quanto a Santo António da Vitória, por mais um ano, cá estivemos uma vez mais a fazer serviço público. Exatamente, é o que nós sabemos fazer, serviço público, apesar de alguém o não quer fazer ou não pode fazer, não sei. É, não sei, não interessa. Mas não interessa. O que interessa é que a gente está aqui, é o canal Arte Medina. Tc.f e a GRWTV, como sempre, a acompanhar em primeira mão e em exclusivo, as Festas da Ilha Graciosa. Para a semana? Para a semana, a Festa de Santa Quitéria e Nossa Senhora do Governamento na Fonte do Mato. Lá estaremos, lá estaremos também. Adeus. Adeus até para a semana. Ah, espera aí, na imagem. Alderandina, Tiago Correia e Aristides Silva. Tchau. Tchau, até à próxima.